Galera, a nova atualização 0.53.1 acabou de chegar no StumbleGuys Que lindo, cara! E galera, essa atualização é do MrBeast E já temos novidades que eu vou contar nesse vídeo sobre a nova atualização 0.54 Que pra nós, influenciadores, vai chegar dia 31 de julho Mas calma que eu também tenho data sobre a data que vai chegar pra vocês Ah, agora eu entendi! Porém, galera, esse trailer do StumbleGuys foi revelado Mostrando que dia 28 de julho vai chegar alguma coisa pra vocês Só que a Scopelli revelou o que realmente vai chegar amanhã E eu vou te mostrar isso também Então já deixa o seu like, se inscreva no canal Que é essa atualização e a próxima eu vou te revelar tudo Vem comigo! E aí, gamers! Beleza? Apelão aqui E galera, novidades sobre a nova atualização 0.54 Já foi revelado para nós, influenciadores Porém, nada de imagens e nada de trailers Apenas texto e sobre o que vai vir Mas é claro que isso eu vou revelar mais pra frente Só que esse trailer aí da Scopelli, galera, tinha um segredo Tinha alguma coisa arranhando Que ninguém sabia o que era Mas a teoria mais provável é que era o tigre lá do MrBeast E hoje, também, dia 27 de julho A Scopelli lançou outro trailer Dia amanhã, dia 28 O que vai chegar? O que que era aquela criatura Arranhando que parecia o Wolverine E sim, galera, nesse novo trailer É revelado o MrBeast O que isso quer dizer, Apelão? Quer dizer, galera, que amanhã Essas atualizações Não teve nada hoje 0.53 0.53.1 Não teve nada Porque amanhã vai chegar os MrBeast Pode ser que seja eventos Pode ser também torneios Que vai finalizar amanhã Então vai ter muita coisa amanhã chegando aqui no jogo Beleza, galera? Isso já foi mais do que confirmado com esse trailer Só não sei se vai chegar tudo junto O evento, tudo junto O torneio também É... Sei lá, o mapa do MrBeast Skins, etc Muita coisa que pode chegar amanhã Incluindo também o novo passe, galera Que eu fui ver lá O passe tem apenas algumas horas O que é estranho Antes era todo dia 1 dos meses Agora parece que é todo dia 28 E isso me deixa um pouco confuso Mas amanhã também vai chegar o passe do MrBeast Ah, pilão, qual que é esse passe? Se você não viu, eu vou deixar o link aí nos cards E no final do vídeo Que é o passe revelado Porque já foi revelado O passe do MrBeast Que é a última skin lá É a do MrBeast Mítico do carrinho E o emote é da bola de vôlei Se você não viu o vídeo Vê lá porque você perdeu E sim, é o oficial, tá? Bom, outra coisa, galera Que também vai chegar amanhã É o torneio Que já foi meio que revelado Mas para mim eu não vi nada ainda Só que tem umas skins lá do MrBeast A da Glitch A da skin que fica Parecendo que tá bugada Que fica mudando umas coisinhas lá Mas na verdade é o efeito dela mesmo E por enquanto, galera É isso Agora se chegar mais coisas O mapa no evento No torneio Eu já não sei Porque temos que esperar até amanhã E aí galera Agora entra a questão Da atualização 0.54 E primeiro eu vou falar as datas Eu acho mais importante Primeira data é dia 30 de julho Na verdade eu falei dia 30 Foi mal, eu confundi Dia 31 de julho Vai chegar para nós influenciadores A beta fechada Que é aonde nós mostramos Tudo que vai chegar para vocês Porque temos acesso A praticamente tudo Aí depois galera Dia 2 de agosto É a beta aberta Para vocês também testarem Algumas coisas Vale a pena lembrar Que nessa outra beta Chegou uma roleta de fragmentos Que vocês também poderiam girar E quem é do PC Sabe que dá para comprar gemas E fichas infinitamente Então você poderia girar Infinitamente se você fosse do PC Agora do mobile Infelizmente não tem como Você fazer Esse meio que bugzinho Tá ligado Bom Aí galera Dia 14 14 14 De agosto É a data Que vai chegar Oficialmente A versão 0.58 Então vamos ter Quase 15 dias Aí Com essa versão Do Mr. Beast O que é bastante coisa E depois o jogo atualiza Para 0.54 E vamos ter Muitas outras Novidades Bom Essas são as datas E agora Temos também Um novo mapa Já vou revelar O conteúdo Vamos ter Um novo mapa Que eu não sei Como que ele vai ser Não temos imagens Só que se fosse Para me adivinhar Eu acho que vai ser Um mapa de Eliminação Já que Primeiro lá Foi Do Abducted Avenui E também Do Mr. Beast Que são dois Mapas De corrida Também teve aquele Do Chartanique Que também Era de eliminação E depois Da Barbie Também De eliminação Então foram Dois Eliminação Dois Corridas Então acho que agora O próximo É dois De eliminação Ou um né Como tá dizendo ali Só que ainda Também não é 100% real A Scopelli Pode mudar De ideia Como sempre Ela fala Na hora lá Dos anúncios Beleza Então basicamente Temos aí Um novo mapa Que vai ser Revelado Muito em breve Que ninguém Ainda sabe Nada Como que ele vai Funcionar Beleza Bom Além disso Também Vamos ter Basicamente Galera Pera aí Toma soco Ai galera Perdi É isso aí Perdi aqui Vamos ter também Galera Além de um mapa Só Vamos ter Um novo Stumbler Ou seja Uma nova Skin Essa revelação Esse roadmap Tá meio Bugado Porque galera Vamos ter Só uma skin Só um mapa Sendo que a Scopelli Tá lançando 15 skins E dois mapas 20 skins E dois mapas Eu acho isso Meio estranho Mas sim Por enquanto Confirmado É uma skin Em um mapa Só Será que vai ser? Não sei Galera Pode ser que seja Bem mais E eu tô torcendo Pra que seja Muito mais que isso Afinal Precisamos criar Conteúdos E é claro Que a Scopelli Agora Lançando sempre Uma porrada De skin Vários mapas Não pode parar Tem que aumentar Ou manter A mesma quantidade Que teve Bom Aí é com vocês Também Eu já expliquei Tudo que a Scopelli Mandou para nós E basicamente É isso que temos Até agora As datas E também Claro O que vai chegar Que eu acho Isso muito pouco Para um padrão Da Scopelli Certo? Já que temos aí Muitas skins E temos Muitas outras coisas Que podem chegar Mas talvez Seja por isso Que seja tão pouco Ali Uma skin Em um mapa Para poder chegar Tudo que ainda Falta Certo? Que ainda Falta Muita coisa Realmente Vou girar Aqui mais uma vez Galera Oxe Já acabou Ali meus giros Deixa eu girar Só um de 4 Aqui no servidor Da índia Para finalizar O vídeo Qualquer dúvida Comenta aí Galera O que eu puder Responder Eu vou responder Para vocês Lembrando Que essa Atualização Que chegou Não é beta É versão normal Se você tem Versão beta Tem que desinstalar A versão beta Para você instalar Essa versão nova Beleza? Lembrando disso Que tem pessoas Que falam Que não chegou Sendo que eu Quando eu estou Com preguiça Eu atualizo Primeiro no mobile Para depois E no pc Gravar Porque eu tenho Que ver Realmente se chegou Que tem um atraso Ali tal Fuso horário E essa skin Tá difícil De pegar Meu Deus Galinha preta Tchau Tchau galera Até a próxima E foi Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa de macaco